Bandidos tentaram assaltar nesta madrugada o cofre de um restaurante de fast food que fica na avenida Brasília, em Araçatuba. Os criminosos renderam e amarraram um vigia. Na fuga, eles conseguiram levar apenas celulares. De acordo com a polícia, três homens encapuzados e um deles armado entraram no restaurante por volta das quatro horas da manhã e renderam o vigia. O funcionário ficou amarrado por cerca de três horas e teve o rosto coberto pelos criminosos. Ele só foi solto depois que outro guarda chegou. Os bandidos invadiram a sala onde fica o cofre e usaram este pedaço de ferro na tentativa de arrombá-lo. Eles levantaram provavelmente, pelo que o vigia informa, pela janela do drive-thru. Para não serem identificados, os criminosos arrancaram as câmeras de segurança do restaurante. Mas imagens do circuito de segurança de prédios ao redor do estabelecimento podem ajudar a polícia, já que os bandidos fugiram pelos fundos. Evadiram com a chegada do segundo vigia, que chegou por volta das sete horas da manhã. O fim de semana prolongado também foi marcado pela ação de criminosos. Na madrugada de ontem, um supermercado na Rua do Fico foi furtado. Quatro homens, usando uma chave inglesa, quebraram a porta da frente do estabelecimento e levaram o cofre que estava dentro do armário. A quantia em dinheiro não foi informada. Também na madrugada de ontem, uma relojoaria no centro de Arassatuba foi invadida por bandidos. Os homens conseguiram arrombar a porta de entrada do local e fugiram levando diversos objetos. Além deste furto, os criminosos tentaram arrombar a porta de uma outra relojoaria no centro, mas não conseguiram. Pois é, são três casos parecidos, sobretudo esse do supermercado e agora do fast food, quando eles tentaram levar o cofre desses estabelecimentos. E a polícia está trabalhando na investigação desses casos. Agora, a gente precisa pensar se toda essa onda de furtos e de roubos que tem acontecido em Arassatuba nos últimos dois dias tem alguma coisa a ver com a saidinha de Páscoa, quando muitos presos conseguem ficar na rua durante algum tempo para visitar a família. Só que muitos saem e não visitam a família coisa nenhuma, né? Visitam esses estabelecimentos aí.